Você sabe para que serve a claquete? Ela é um instrumento muito importante no audiovisual porque ela ajuda a sincronizar o áudio do vídeo e em uma gravação profissional, o áudio é gravado separado do vídeo então isso aqui ajuda a sincronizar com esse tic, sem precisar bater palma ainda mais, aqui na claquete você consegue colocar o nome do diretor a cena em questão e o take em questão porque você pode gravar o take mais de uma vez então aqui fica tudo marcadinho, bonitinho vai me dar muito na pós-produção e vai ficar tudo chuchu, beleza? Gostando dessa dica, segue a Oakstars para mais em todas as redes sociais Gravando!